O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação vai agendar uma nova data para aplicação das provas para cargos de professor de ensino religioso e também de música. Centenas de candidatos ficaram sem prestar o concurso em Varginha depois que os cadernos de avaliação não foram entregues. Segundo Mauro, todos os congussandos já estavam dentro da sala quando os fiscais avisaram que iria haver um atraso na entrega do material. O coordenador aqui da escola veio e nos disse que a prova tinha sido extraviada, tinha ido para uma outra escola. Ainda de acordo com Mauro, em seguida os fiscais disseram que a prova seria impressa em Varginha para o concurso dar prosseguimento. Nós alegamos que nós não receberíamos prova impressa porque a prova tem que vir lacrada pela empresa que está fazendo o concurso, que é o IBFC. A prova seria iniciada às duas e meia da tarde. Depois de tantas idas e vindas, vem a notícia de que ela tinha sido cancelada. De acordo com os concursandos, ninguém avisou a eles quando será marcada uma nova prova. Nós tentamos conversar com o responsável pela aplicação da prova na Escola Estadual Brasil, mas ninguém quis gravar a entrevista. A prova não veio. Não, foi cancelada. A gente vai passar direitinho. Não tem muita informação, tem que ter coordenação mesmo. Aline deixou de se apresentar em um evento em Belo Horizonte para vir até Varginha e estava revoltada com o cancelamento da prova. Desgaste físico, emocional e financeiro também, que eu gastei com passagem. Eles acionaram a Polícia Militar para fazer um boletim de ocorrência. O coordenador da escola já veio, já disse que a gente estava liberado, que ele ia liberar mediante boletim de ocorrência a nossa lista de presença para providências cabíveis e que a gente já estava liberado porque alguém lá de cima, que a gente não sabe quem, já cancelou a nossa parte do concurso. Obrigado. Obrigado.